Beleza? Tudo bom? Sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Joquebede do Pastor Israel Santos. O pessoal está tocando pra caramba e tem muita gente achando que é fácil tocar essa música. A gente vai ver aqui que ela não é tão simples assim, mas a gente vai pegar ela aí, tá bom? Antes de começar o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar o seu like. Também não esquece de comentar de onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Bom, eu vou usar a princípio um piano elétrico pra poder mostrar os acordes e a harmonia, tá? Depois a gente coloca uma sanfona aqui, pra ver aqui uma levadinha de sanfona aqui, tá? Mas eu acredito que com o piano elétrico aqui já dá pra se virar bem, beleza? Também eu queria dedicar esse tutorial ao meu amigo Lucas Canieri do Nilson Online, tá? Essa é pra você, hein? Beleza? Bom, vamos lá então. A música está em Lá menor, tá? Vai começar já aqui com Lá menor aqui, né? Ó Faraó, deu uma ordem pra poder matar Então, Lá menor Fá Mi Tá? Um canto agudo igual ele, né? Faraó, deu uma ordem pra poder matar E Miriam Isso aqui, você pode fazer aqui, tá? Ó Isso aqui é um Si meio diminuto, tá? Ou menor com sétima e quinta bemão, né? Você pode fazer aqui Você pode fazer aqui, tá? Então, ó Isso aqui faz parte de um 2-5-1 Estudantes de 2-5-1 Se preparem Vamos lá, ó Lá menor Faraó, deu uma É, deu uma ordem pra poder Fá Matar Mi E Miriam O seu irmão Aí, ó Vai vir aqui, ó E Miriam O seu irmão Tá vendo? Pode fazer assim Porque senão Com muito dedo aí Fica difícil, tá? Miriam O seu irmão Aí aqui A gente vai fazer Mi Ao Mi Servar Beleza? Eu Tá? Nessas partes Estou usando esse acorde aqui Beleza? Não é obrigatório, tá? Mas aí você que é mais aí Tortinho aí, né? Pode usar, tá? Então vamos Chegar até essa parte do observar Ó Faraó, deu uma ordem Pra poder Matar E Miriam E Miriam Seu irmão Beleza? Ao Observar Ok? Pegaram aí, ó Lá menor Fá Mi Se bem diminuto Mi Lá menor Beleza? Na beirada do Rio Nilo Aí aqui Lá menor Com baixo em Sol, tá? Então, ó Na beirada do Rio Nilo Ela vai vir Gia Fá Beleza? Onde Moisés Se bem diminuto Mi Iria chegar Beleza? Vamos passar os acordes Daqui a pouco Eu vou cantando em cima, tá? Cadê de chegar? De repente No Egito Vai acontecer Iria chegar, né? De repente No Egito Lá menor Com baixo em Sol Vai acontecer Ré menor Mi Dentro de um sexto Vai chegar Sol sustenido diminuto Lá menor Esse sol sustenido diminuto Aqui eu que coloquei, tá? Vocês podem tocar assim, ó Dentro de um sexto Vai chegar um bebê Tá bom? A sífra tá na descrição, tá? Tem acorde pra caramba Mãe não precisa Dó Se preocupar Si meio diminuto Moisés está vivo Mi Eu ouvi ele chorar Até aqui Vamos só tocar e segurar os acordes Viu por que eu não usei a sanfona? Imagina só Vamos lá Prontos? Vamos lá O faraó deu uma ordem Pra poder matar E Miriam Seu irmão A observar Na beira do Rio Ela vai vigiar Cadê onde Moisés Iria chegar De repente no Egito Vai acontecer Dentro do sexto Vai chegar um bebê Mãe não precisa Se preocupar Moisés está vivo Moisés está vivo Eu ouvi ele chorar Ok? Até aqui Tá? Agora a gente vai entrar na parte rápida Voltando Eu ouvi ele chorar Hoje o que é Bé de Moisés Fá Não vai morrer Tá? Então ó Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Tá, 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 tá Vai pegando essas rítmicas Tá? Moisés não vai morrer Ah, 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 ah Fá, 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 mi Beleza? Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê Lá menor Hoje o que é Bé de Aí aqui Nessa primeira vez Vai ser um tipo de acorde Nas outras vai mudar, tá Aqui vai ser o seguinte Ó Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Esse meio de minuto Tá? Eu posso ouvir Mi O choro do bebê Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Aí vai ser igual Posso ouvir O choro do bebê Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Posso ouvir O choro O choro do bebê É... Se prepara, hein? Tá? Vamos lá Eu vou tocar Segurando os acordes, tá? E a gente vai dar mais uma olhada Pra poder avançar na música Então, ó Pausou Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Tá? Eu posso ouvir O choro do bebê Então Lá menor Fá Mi Beleza? Lá menor Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Si Meio de minuto Mi Posso ouvir Aí, ó Tá? É isso aqui, ó Beleza? De novo, tá? Se você quiser fazer Se não quiser fazer Tranquilo, tá? Você vai fazer aqui, ó Hoje o que é Bé de Moisés Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Beleza? Mas se você quiser fazer Vai dar aqui, tá? Ó Beleza? Continuando Já já a gente vê a questão de ritmo Tanto para o piano elétrico Quanto para a sanfona Beleza? Continuando, né? Vai repetir Tá? É o choro do bebê Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Beleza? Posso ouvir o choro do bebê Hoje o que é Bé de Moisés Não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Beleza? Até aqui Essa é a primeira vez, tá? Agora vai vir a parte do faraó Faraó deu uma ordem Para poder matar Beleza? Lá menor Faraó deu uma ordem Fá Para poder matar Mi E Miriam Sua irmã A observar Lá menor Tá? Eu tenho que ler a letra, gente Que eu não sei, não Na beira do rio Nila Ela vai vigiar Lá menor Aonde Moisés Mi Iria chegar Lá menor Tá? De repente no Egito Vai acon Fá Tecer Mi Dentro de um sexto Vai chegar um bebê Lá menor Mãe não precisa Se preocupar Si bemol Beleza? Mi Tá? Então Mãe não precisa Se preocupar Moisés está vivo Eu ouvi ele chorar Aqui também tem uma frase Deixa eu ver se eu me lembro Né? É... Vamos lá Cadê? Mãe não precisa Se preocupar Mãe não precisa Se preocupar O ouvi ele chorar Tá bom? Beleza? Mi Dó 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 Si Lá Mi Dó 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 Si Lá Tá bom? Então ó Mãe não precisa se preocupar Moisés está vivo Eu ouvi ele chorar Beleza? Até aqui Matamos essa parte Vamos pra próxima Aí aqui agora Vai voltar pro Joker Bad Só que já vai mudar o acorde Tá? Então vai fazer Cadê? Eu ouvi ele chorar O Joker Bad Moisés não vai morrer Aqui tá? Vai igual O som Vim Choro do bebê O Joker Bad Agora aqui Na outra vez era si diminuto Agora é si bemol Moisés não vai morrer Eu posso ouvir Mi O choro do bebê Então ó Vai ficar o Joker Bad Lá menor Moisés Não vai morrer Tá? Lá menor Fá 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 Mi Beleza? Lá menor O Joker Bad Moisés não vai morrer Si bemol Mi Posso ouvir O Joker Bad Beleza? Caiu no Lá menor Repete O Joker Bad Moisés não vai morrer Beleza? Posso ouvir O Joker Bad O Joker Bad Moisés não vai morrer Si bemol Posso ouvir O Joker Bad O Joker Bad Beleza? Agora vai vir a parte lentinha Da Miriam tocando pandeiro Beleza? Vamos lá Então agora vai vir a parte do Miriam Posso ouvir o choro do bebê Agora Onde Miriam Aprendeu Fá Então caiu no Lá menor Onde Miriam Aprendeu Lá Fá Mi Toca pandeiro Foi dentro da tenda Lá menor Tem Miriam Tem Miriam E Si bemol Diminuto Ouço barulho Mi De tamborim Lá menor Olha Onde Miriam Aprendeu Fá Toca pandeiro Mi Foi dentro da tenda Para abafar o desespero Lá menor Tem Miriam Tem Miriam Lá menor Ouço barulho A mesma coisa Tem Miriam Tem Miriam Lí Si bemol Diminuto Ouço barulho Mi De tamborim Tem Miriam Lá menor Si bemol Diminuto Mi De tamborim Tem Miriam Tem Miriam Lí Lá menor O barulho De tamborim Beleza? Vamos pegar essa parte, tá? Vai ser aqui, ó Vamos pegar o Miriam Antes dessa parte que sobra Tem Miriam Tem Miriam Lí Mi De tamborim Aí aqui vai ser uma Quebrada aqui, ó Um, dois, três Um, dois, dois E Aí depois vamos passar o ritmo, né? De novo, ó Tem Miriam Três, e Um, e, dois, e Ah, vamos contar o tempo certinho, ó Um, e, dois, e, três, e, quatro É que aqui, ó Vai dar Lá menor Lá menor com baixinho em Sol Fá Si bem diminuto Mi Cai no Lá menor, ó É, cadê? Tem Miriam Tem Miriam Lí Eu ouço o cará Tararara Beleza? Aí brecou? O joquebede Vai voltar pro joquebede Fá Você não vai morrer Mi Posso ouvir o choro do bebê Vê no Lá menor O joquebede Você não vai morrer Si bemol Eu posso ouvir Choro do bebê Agora aqui Vai acontecer o seguinte, tá? Vai ser, ó O joquebede Beleza? Então vai ser Mi Fá Sol Lá menor, tá? O joquebede De Moisés não vai morrer Beleza? Mi maior Fá Sol Lá menor Vai ficar O joquebede Pé O joquebede De Moisés não vai morrer Ok? Tá? E ainda errei o acorde ainda, ó Era pra ter ido com esse meio diminuto O negócio tá ficando bom, hein? Vamos lá, ó É... O joquebede De Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O joquebede De Moisés não vai morrer É o finalzinho Eu posso ouvir O choro Até aqui, tá? Vamos pegar de novo, então Esse é o finalzinho, tá? Depois do Miriam Vai cantar um joquebede Normal, tá, ó O joquebede De Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O joquebede De Moisés não vai morrer Posso ouvir O choro do bebê Aí vai vir, ó O joquebede De Moisés não vai morrer Beleza? Eu posso ouvir O choro do bebê Hoje o joquebede De Moisés não vai morrer Posso ouvir O choro do bebê O choro do bebê Aí tem uma frase aqui no final Que a gente vai pegar já já, tá? É... Então Mi Fá Sol Lá menor Fá Si Meio diminuto Si bemol Lá menor Lá menor com baixinho Sol Fá Mi E aí vai pro finalzinho Lá menor lá, tá? Deixa eu ver Vou passar a frase pra vocês Do final agora Pra depois a gente vir Com a questão do ritmo Beleza? Beleza, né? Bom A frase do final Vai ser aqui, ó Tá? Quer ver? Eu posso ouvir O choro do bebê Bem devagarzinho, ó Beleza? Deixa eu ver É, carnicinha, viu? Vamos devagarzinho, ó Tá? Eu posso... Cadê o jogo que é? Bede? Você não vai morrer Posso ouvir O choro do bebê Ó Ré Fá Lá Tá? Fá Mi Ré Ré bemol Tá? Dó Lá Aí agora vai vir Si É, dó Si Fá Lá Lá bemol Ré Ok? Fá Mi Lá Mi Dó Lá Tá? Bem devagarzinho, ó Posso ouvir O choro do bebê Ok? Então a frase é essa, tá? Lógico que eu não tenho agilidade Que eu acabei de tirar a frase, né? Mas eu vou fazer bem devagarzinho aqui Pra você pegar Eu posso ouvir O choro do bebê Beleza? Ok? Mais uma vez falando as notas, ó Posso ouvir O choro do bebê Aí, ó Ré Fá Lá Mi Fá Mi Ré Ré bemol Dó Lá Dó Si Lá Dó Si Fá Oh, meu Deus, me perdi, hein? Lá Lá Bemol Ré Fá Mi Lá Mi Dó Lá Tá? Mais uma vez pra finalizar, ó Ok? Bom, parei aqui Vamos às considerações de rítmica Beleza? Bom É Um estilo um pouco, né? Complicado pra quem não tá acostumado Mas, ó É, cadê? Hoje o bebê de Moisés não vai morrer Dá pra levar nessa pegada aqui de boa Aí daqui era... Cadê? Ah, eu já me perdi, tá vendo? Um pouquinho que eu parei de tocar Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o bebê de Moisés não vai morrer Então, ó Vamos lá Pensando aqui no mais simples possível Ó, pega, ó Só o Lá menor Se você pegar em um acorde Você pega nos outros, ó Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, beleza? Hoje o bebê de Moisés não vai morrer Tá vendo? Ok? Dei umas engasgadinhas aí Mas, aí agora, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada na sanfona Pra ver como é que fica Então, agora a gente vai dar uma olhada na sanfona Tá na sanfona Você trabalha muito esse elemento de... De cromatismo entre as notas Então, você pode pegar aqui, por exemplo, o Lá menor Entre a... A... Vamos pegar aqui a quarta e a quinta, ó Beleza? Pegando sempre a nota da ponta Tá vendo? Ó, indo pra terça, ó Viram o que eu fiz? Peguei o Lá menor Fui cromaticamente até a quinta, ó Aí pro Fá Eu fui cromaticamente da nona pra terça E aí cai no Mi aqui, ó Tá? Beleza? Mas é o objetivo aqui A gente vê a parte rítmica, né? Que essa parte lenta é que vocês vão improvisando aí Então, aí aqui a gente tem duas opções Você pode vir aqui, ó Não vou fazer assim pra ficar muito difícil, ó Tá vendo? Então, ó Aí eu não vejo a necessidade de usar a mão esquerda, tá? Quando você tá fazendo sanfona Mas se você quiser Você pode só Só entrar junto com o polegar, ó Tá vendo? Eu tô pegando o quê? Eu tô pegando aqui, ó Pode ser também aqui, ó Não, aqui vai ficar difícil Vamos lá, ó Se você segurar a mão esquerda Vai bagunçar o coreto, ó Tá vendo? Não fica bom, ó Não fica legal Então, é melhor você trabalhar só a mão direita, tá? É Ojo quebede, Moisés não vai morrer Tá vendo? É um ritmo meio diferente, ó Tá bom? Uma outra ideia É você vir preenchendo mais, né? Então Mais ou menos igual eu fiz no teclado Só que com mais notas, né? Deixa eu ver se eu me lembro como é que é Ojo quebede, Moisés não vai morrer Tá vendo? É esse ritmo, ó Aí você vai usar as duas mãos, ó Tá vendo, ó? Então, ó Um E, dois E 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 Tá? São quatro batidas Um, dois, três, quatro Só isso, tá? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Pega esse ritmo, ó Então, ó Um, dois, três, quatro 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 É que tocando e cantando é ruim Porque não é muito rápido Então não dá pra fazer Beleza Eu acho que eu não vou me adiantar mais que isso Porque tem muita gente que é iniciante Que vai assistir esse vídeo E vai ter dificuldade A música realmente não é simples Apesar da gente achar Legal, engraçado de cantar Não é simples Não fique aí Ah não, mas é música boba Talvez eu possa fazer uma versão mais simplificada Depois Mas assim, serve aí pra você Dar uma estudada E pegar algumas coisas Tem uma aula dentro do curso Pra quem é aluno Falando sobre o uso da sanfona no teclado Então quem é aluno Tem uma aula dentro do curso Específica sobre levada de sanfona Que aí eu mostro alguma coisa aqui E tem uma outra aqui Aí tá lá dentro do curso Quem for aluno Só entrar lá Que vocês vão achar lá Depois das levadas de forró Tudo mais E se não tiver achando Fala comigo Que eu ajudo a encontrar Essa aula de levada de sanfona Lá dentro do curso Você que não é aluno Entra lá Vamos estudar Vamos destravar esses dedos aí Beleza? Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Lembrem Cifra na descrição Falou